Os testes com uso do bafômetro foram realizados na noite desta quarta-feira a motoristas e motociclistas e ocorreram na Avenida Central, no centro de Nova Mutum, sem aviso prévio. Para isso, uma barreira foi montada. Participaram agentes do DETRAN, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As operações devem continuar ocorrendo no município ao longo de 2024.